Em continuação à operação Ser Criminal, a agência de inteligência descobriu um local onde estava havendo comércio de entorpecentes. A polícia militar foi até o local e deporou com a suspeita que, ao ver a guarnição, se evadiu da frente da residência, tentando se abrigar dentro da casa. A polícia militar foi feita a abordagem na mesma e, durante a entrevista, ela relatou que estaria, sim, comercializando drogas em sua residência. Durante a busca, foram encontrados aproximadamente 16 vucos de substância análoga a cloridato de cocaína e mais algumas porções de substância análoga à maconha. Diante dos fatos, a polícia militar conduziu a suspeita até a delegacia de polícia civil, onde foi feito o BO. Além dessa ocorrência, houve outras durante a semana? Sim, atendemos também uma outra ocorrência, onde um caminhoneiro que estava pernuitando ali, próximo à paga de exposição, entrou em contato com a polícia militar via celular, informando que o seu ajudante, que estava contigo com ele na viagem, teria furtado o seu celular. Durante o período que o caminhoneiro foi até o banheiro e, ao voltar, o suspeito não estava no local. Foi feito rondas pela cidade e localizamos o suspeito ali no bairro da Gabiroba, onde o mesmo informou que subtraiu o celular do motorista como forma de pagamento. Diante dos fatos, a polícia militar também conduziu o suspeito à delegacia, onde fizemos o politinho de ocorrência. Caso a população precise entrar em contato com vocês? Caso a população queira entrar em contato com a polícia militar, ela pode estar ligando no telefone fixo, o 190, e também ao celular, que é o 669-9606-5853. Obrigado. Obrigado.